O mais fácil é você escrever aqui na pesquisa do Google, CISPAS, normalmente vai ser o primeiro link que aparece aqui, então aqui você digite o seu CPF e a sua senha para autenticar no site do CISPAS, digite o código Confirma aqui, ele pede para você confirmar o e-mail, então se o e-mail estiver correto você confirma, se não você atualiza seus dados aí, ok? Então vou confirmar, meu e-mail é este mesmo, então estando aqui dentro desta área, você pode vir por aqui em serviços, gestão de criador de pasta de formes, CISPAS, CISPAS ou por aqui, gestão de criador de pasta de formes, CISPAS, dá na mesma, clicou aqui e você vai ter acesso a este menu de documentos aqui, está vendo? Então aqui eu vou selecionar, emitir licença ou boleto, então no momento que eu clicar aqui, qualquer pendência financeira vai aparecer aqui, tá bom? Aqui no caso não existe licença para ser emitido, por quê? Porque no caso aqui, eu não estou devendo nenhuma licença, se caso você criador, deixou de pagar vários anos aí, vai ter uma lista aqui de boletos a ser pagos, então você basta gerar eles e fazer o pagamento do mesmo, como que você fica sabendo se todos os boletos foram quitados, que todos os boletos foram realmente baixados lá no sistema do CISPAS, do IBAMA, basta você entrar aqui, se tiver essa mensagem como está aparecendo aqui, isso quer dizer que você não deve, e outra coisa, se você que não é criador, que entrou no site do IBAMA, cadastrou e não efetivou aí a homologação da licença, então você pode estar com dívida pendente aí com o CISPAS, então como que você sabe que você deve? Se você veio aqui no CISPAS, vou mostrar para vocês uma coisinha aqui, se você veio aqui, eu estou aqui, é a atualização de dados básicos, pessoal, se você veio nessa página do CISPAS, preencheu esses dados aqui até o final, concordou com os termos e mandou gravar, você está devendo aí algumas mensalidades anuais para o IBAMA, por quê? Se você cadastrou, mas não homologou, o IBAMA te cobra uma taxa anual por estar cadastrado, mesmo se você não é um criador homologado, autorizado, então isso que eu quero que vocês fiquem atentos, se você entrou aqui no site do IBAMA, cadastrou, não homologou e desistiu, está gerando renda aí, está gerando boleto para você, ano após ano, ok? Então o que você deve fazer para você quitar, como que você deve proceder para você parar de pagar? Tem que pagar todos os boletos que estão atrasados e fazer o cancelamento, você pode vir aqui, vou voltar aqui nos serviços, onde que a gente estava, e aqui tem a opção de você cancelar, só um minutinho que eu vou achar aqui, aqui tem a opção de você fazer encerramento da inscrição, encerramento do seu cadastro, não é possível você fazer o encerramento se você tiver com dívida ativa, se você tiver com boleto aberto, então fica atento a esses três detalhes que eu passei para vocês, se você cadastrou no site do IBAMA e não foi homologado, você está devendo boleto, se você não paga nos últimos anos, boleto aqui do FISPAS, entra aí, faz seu loginho, vai nessa área de serviços e gestão de passagens de formes, e você confere aqui a relação de licenças que você está devendo, os anos que você está devendo. Se tiver aberto aqui e você tiver os comprovantes, basta você procurar aí o órgão mais próximo da sua residência, do seu estado, porque nós sabemos que hoje há competência de cobrança e fiscalização dos estados, então você tem que ir a um escritório mais próximo do IBAMA, o escritório mais próximo do órgão ambiental da sua residência, normalmente toda cidade tem, e lá eles vão te dar mais suporte e vai estar te orientando quanto a tomada de medidas para estar lá em todas as pendências que você tem com o CISPAS ou lá mesmo no site do IBAMA, ok? Então o intuito do vídeo era para mostrar para vocês esses detalhes, deixa seu like, se inscreva no seu canal, que a gente vai estar fazendo outros vídeos a respeito desses assuntos, então fique com a gente, obrigado a todos, valeu!